Eu posso fazer uma pergunta já agora, aqui ao pessoal da LuperTV, já agora. O discípulo é a vossa opus, muito rapidamente, da história do discípulo. Então pronto, o discípulo... Tu és o discípulo. Eu sou o discípulo. Sim. E o nerd, pronto, é a pessoa que me vai ensinar, pronto, eu sou um nerd... O nerd que já esteve neste espaço. É isso mesmo, e agradeço a ele e a todo o elenco, ou a Jubsu, ou a Pakistan que está ali a ver-nos, o Dóculos, ou o Konguit, ou o Brunelles... É toda uma geração de humoristas e de pessoas que estão a fazer coisas na internet. E eu acho que estamos unidos-nos todos para fazer o discípulo. Então pronto, o discípulo é um nerd que já está farto de ser desrespeitado pela sociedade, porque vive numa comunidade distrito. Distrito é a rebeldia nas ruas. E o nerd é uma pessoa alta... Obrigado por explicares a este velho! Sim, podes continuar. E o nerd é uma pessoa da alta mesmo. Ele tem o respeito todo lá na sociedade, isso tudo, e certo, e eu encontro. E pronto, é aí que ele vai-me ajudar a ser também um distrito, a ter respeito, roubando, bebendo, fazendo as coisas que ele não fazia. Eu gostaria de ser meio incrível daqueles que Hollywood podia pegar nisto. Vocês querem chegar lá, querem um remake disto, de repente. A mensagem que nós queremos passar é que é o seguinte, a verdadeira mensagem, só vão poder saber quando verem o fim do filme, mas a mensagem que queremos pegar é que as pessoas não devem seguir esse tipo de estereotipos, por exemplo, não é preciso roubar para ter um certo respeito. E é aí que nós vamos... O Cristóvão, que é o personagem dele, que é o discípulo, é isso que ele vai tentar mostrar nesse filme. Eu acho isso muito bonito. Mais uma vez, aplausos aqui para a Luta TV. Vão ver. Vão ver.